Montou um outro negócio. Sim, montou, montou um, vou querer. Ah, feito é feito. Sim, sim. Bem, está para dar. Está para dar. Só que entretenho chegou um alzai. Sim. E viu um rato morto. O Ratatouille na capa. Quase. Quase. Quando é que foi quase uma coisa dessas? Fecharam aquela crioula e disseram que aquilo era tudo devia haver piratas. Os gajos não gostam de filmes de piratas? Não. Olha, ontem viu o pirata das carabinas 3? Sim. Brutal, 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 brutal. Não percebi nada. Brutal, 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 brutal. Ai, a conversa. Pronto, agora vamos falar sério. Estou, está bem. Eu vi logo que isto ia dar para o torto. As pessoas que escreveram o texto, os atores, é tudo português. É importante mostrar que... O Eduardo Madeira e o Filipe Homem Fonseca. Fonseca. Dois portugueses... Gema. Gema, eles são de gema. São, mas adotaram a Portugalidade logo a seguir. É importante mostrar que em Portugal há bom humor. Ah. Então não há. Temos malta a escrever. O Eduardo e o Filipe são dois exemplos realmente de... Têm, pois, têm aquele problema. Depois escrevem e a gente não diz o que lá está escrito. Mas o que eles escrevem é sempre uma base muito boa. Para a gente depois se emberrar. Sim. Depois a gente não consegue. É superior às forças dizer só aquilo que lá está ou exatamente da maneira que lá está aí. Então já temos, digamos, um Tony e um Zezé também mais criativos e... Sim. Foi. Mas havia dúvidas sobre isso. Não tinha. Porquê é que vem-me uma pergunta dessas? Se a dúvida resolvesse, basta ver a peça. Vai tirar a peça. Pois. Acho que sim. E qual foi o desafio maior entre a peça, o filme, o programa de rádio? Foi o Porto do Benfica. O maior desafio. Foi o maior desafio. Foi. E com pouco de sorte eu fiquei a perder. Não, empatámos. Por acaso agora o último empatámos. Não, para nós o desafio... Para mim o desafio sempre mais interessante é o teatro. Mas, ao mesmo tempo, como é uma área que a gente domina, entre aspas, não é? Ou pelo menos temos um maior controle, é o que nos é mais agradável é fazer a treta em teatro. Se calhar o maior desafio deles todos foi, se calhar, o do cinema. Porque, pelo menos para mim, eu senti que ia para uma área em que não domino, não é? E que não sei exatamente e ok, agora estou a ser filmado aqui e não sei como é que isto que eu estou a fazer aqui e o plano e estou apertado e estou não sei o quê, com aquelas limitações. Um gajo não pode sair daqui se não sai daquele filme e entra num outro filme qualquer. E não se sabe qual é o filme. Um filme do Manoel de Oliveira, de plano aberto, não é? Aqueles planos abertos, um gajo assim que sai daqui deste filme e entra logo num do Manoel de Oliveira, que demora mais tempo, não é? Depois não pode tentar fazer só o filme do Manoel de Oliveira, vai demorar três meses e depois vir aqui outra vez. Mas não é uma linguagem que a gente domina bem, não é? E, portanto, aí é mais problemático e, se calhar, é um desafio maior. A rádio... Maior lá está. Por exemplo, no cinema a gente tem meio metro quadrado para existir. Exato. A existência. Que se não já está num outro filme. E o formato? E o formato, pois. Por exemplo, eu não gosto nada de trabalhar em 16x9. É um género de formato que não se adapta. Quer dizer, eu já sou um bocado... Eu é ao alto, não é ao baixo. Por exemplo, já fica melhor nesse formato, ao baixo. Eu sou mais formato ao alto, mas não há cinema assim ao alto, não é? Pois... Portanto, começa ao alto. Mas devemos tratar disso. Podemos fazer uma treta ao alto. Uma treta ao alto. A verdade. E que desliza sou eu. Que só aparece aqui. Ou foi aqui. Mas, por exemplo, a rádio também foi muito giro. Fizemos durante 10 anos e tal. E divertíamos-nos muito a fazer a rádio. A televisão, se calhar, foi a que nos levou mais longe. Mas, em termos do produto Conversa da Treta, foi aí que ganhámos uma maior notoriedade. Porque as pessoas não saem de casa e ficam ali. Ligam a televisão e a gente entra-nos por ali. E muitas delas conheceram o Tony Zazé por aí. Mas, onde eu me continuo a divertir mais é no palco. Portanto, é a favor de virem cá ver o espetáculo. Mas, se estão à espera que a gente vá lá à casa, eu não vou. Vezes já. Não, quer dizer, podemos fazer uma marcação e tal... Mas tem de ser com tempo e tal. Com tempo. E mesmo assim, agora, para março. Pois. Sei lá. E o que é que se come? Pois. Ah, pois. E, não é? Pois. E o que é que se bebe? Quando se vai a casa é orçamentos gratis, mas almoço incluído. Claro. Ah, pois. De maneira que... E é muito pouco provável que isso aconteça. Até porque a gente gosta de comer bem e beber bem. Portanto, é melhor virem ao teatro. Pois. Porque assim, nós aí já estamos atestados. Pois. Portanto, não têm de trazer nada. Quer dizer, se quiserem vir ao teatro e trazer qualquer coisa. Uns queijinhos. Uma morsela de arroz. Não sei lá. Vinho tinto. Tinto. Também pode ser verde tinto. Verde tinto. Verde tinto também é bom. Verde tinto. Fresquinho. Fresquinho. Só para acabar, porquê que esta treta é mais verdadeira de qualquer uma das outras que já fizemos? Isso é falso. Quem disse isso é falso. Esta treta não é verdadeira treta. Verdadeira treta ainda está para ser feita. Pois. Mas esta foi a mais verdadeira que a gente conseguiu fazer, não é? Nós antes, nós tentámos, mas não conseguíamos ter há quatro anos? Ou quando é que foi a última treta? Quando é que foi a última treta? Quando é que foi a última treta? Porque isto está... Esta é que é a verdadeira treta de hoje. E mesmo assim é hoje. Amanhã já não sabemos. Pois não, não. E mesmo tudo aquilo que a gente diz tem uma validade, um prazo de validade muito curto. Portanto. Iii... tanto! Há mais ou menos 5, 10 minutos. Deixando ao fim 50 minutos, cio estado a dizer outra coisa qualquer ao contrário. Ou já não nos lembramos de o que é que dissemos. Sim. O gajo já não sabe o que é que pensava antes. Nemo. Quem? Tu? Não. Não. Nós, em geral. E o mundo em particular. Sim. Olha, não temos nenhuma dessas. Ai, não? Ainda vamos arranjar. Não, não. Iluminados. Ah, agora estamos a ser iluminados, pois é. Estamos a baixar alguns... Não se me escorre nada à cabeça. Queres dizer alguma coisa? Eu não. Não sei, fala com alguém. Não tens nada de um partilho, de um problema com alguém. Não. Aproveita, estão a ouvir. Agora, para mim, eu punha esses gajos. Esses gajos, a começar, era a dar cabo daqueles gajos que se andam para aí, a esfumaçar todos. A eles e aos outros, como tu, chaminé do Capitano. Pois, pois. Tu... Pá, todos os ex-esfumadores são os gajos mais fundamentalísticos. O chão, pai. Ainda me lembro-te aí, a esfumaçar-te, que até partias uma chaminé da Porto Célio. Sim, Deus. Quando tu esfumaçavas, as plantas cavavam todas, pá, lá para a terra delas, não é? Sim, Deus. Saís aqui, agora não se pode fumar ao pé da narigueta sensível do chão, não é? Claro. Tu andas, mas é a cuspir nos filtros que fumaste. Pois é, e sabes porquê? Para quê? Sabes porquê? Porque desde que eu deixei de fumar é que eu vi a diferença. Eu vi a diferença. Eu vi a diferença. A minha, a minha, o que tu tiveste foi um problema de saúde, senão ainda fumavas hoje. Tu tiveste, apanhaste aquele aneirismo, ou o que é que foi? Que era, as asneiras todas que tu tinhas para dizer na minha cabeça e que tem-te viram sempre. Mas tu não vês, tu não vês que foi uma revelação que eu tive. Eu, a minha pulmonela está muito mais, muito mais liberta desde que eu deixei... Diz-te que eu deixei de fumar. Desde que tu deixaste... Sim, tenho a pulmonela um pouco mais aberta, pá. É, desde que... Tu não tens essa experiência, mas eu, hoje em dia, eu corro, eu corro cem metros e eu fico com os bofos de fora, pá. Não me lixo. Estou-te a dizer, eu subo dez andares e eu fico como se tivesse suído venta. Ah, de elevador também eu. Não, a correr, a dois e a dois. Ah, a dois e a dois. A dois e a dois. A dois e a dois e a dois. Sim, sim. Eu, 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 eu sempre um outro, eu sempre um touro de força. Isso, eu por acaso já tinha reparado, pelo menos de perfil, mas um touro. E os cheiros. O que é que tem os cheiros? Os cheiros. Eu tapo os cheiros muito mais saboradíssimos. Olha, Old Spicer Lipstick. Bom, aroma, savana marítima. Ah, chefe. Por exemplo, neste momento, neste momento eu sou capaz de identificar os cheiros todos. Ah, é? Eu neste momento, por exemplo, tamo a cheirar a animal morto na estrada. Eu não sei em que estrada, mas já teve. Ou é no trancão. Espera aí. Acabou. Foneco, vou tomar um braço. Fale isto ou este? Ixi! Cheça Foneco. Mas cheça Foneco é essa. Vá na marítima. É um bocado mais caro, mas compensa. Dura para aí dois meses e meio. A não ser que tu tomes bem. Estragas todas. Foneco. 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 Foneco.